A gente fala agora sobre a Semana Santa, né gente? Porque quem deixou para ir no supermercado nesta semana para garantir a tradicional bacalhoada vai ter que pagar mais caro, viu gente? Isso porque os produtos sofreram um aumento aí nesta semana que antecede a Páscoa. A reportagem é do Israel Espíndola. Os itens da mesa da Páscoa registraram um aumento médio de 12% em comparação com o ano passado. É o que aponta a pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas. Os preços ficaram bem acima da inflação acumulada entre abril de 2022 e março deste ano, registrada pelo Índice de Preço ao Consumidor, o IPC. Entre os itens que mais subiram, destacam-se os ovos, 27,31%, a cebola, 22,76%, e neste período de Páscoa, até os bombons e chocolates também tiveram variação expressiva. Além desses produtos, o peixe fresco também sofreu um reajuste de 5,91% e o bacalhau de 10,9%. Nesta semana que antecede a Páscoa, sobrou até para a sardinha, que chega a custar R$ 10,20. Nenhum dos itens da bacalhoada recuou de preço nos últimos 12 meses e apenas dois subiram abaixo da inflação geral. A batata inglesa e couve, ambos com um percentual de 2,23%. Os consumidores notaram esse reajuste, como ressalta a dona de casa, Edilaine. Sim, está complicado. Não muito mais caro. A dona de casa ainda aponta outros produtos que também tiveram aumento nesta semana. Produtos como farinha de trigo, feijão, essas farinha de quibe, essas coisas assim que subiram mais, né? Fica cada vez mais difícil para o trabalhador. Sim, está complicado. O peixe é outro produto que registrou aumento, tanto no consumo quanto nos preços, como destaca a dona Rita. O peixe, né, porque a Semana Santa, né, é Semana Santa que a gente come peixe, eu acho que deveria baixar um pouquinho, porque está pesando o bolso. Servir o peixe no almoço deste ano ou o bacalhau ficou mais caro, como frisa o empresário Edgar Alves. Com certeza, com certeza. O peixe ficou bem mais caro este ano, também mais salgado. Não está salgado só o bacalhau, não. O peixezinho é em geral, viu?